E aí Eu nem vi vocês aí, galera. Então, bora pro vídeo. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou tudo bem. Então, play cancada na área, galera. Esse vídeo vai entrar pra fazer o que você sabe, hein? Que acompanha o canal Ifo, primeiro inscrito, ou seja, minha mãe. Mas, galera... Minha mochicão tá atrapalhando aqui. Galera, nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu, o porquê... Tudo o que aconteceu e o porquê que eu não tava postando vídeo. Primeira coisa, eu tava esquecendo de fazer vídeo pro canal. Eu gosto muito de ter um canal. E eu tava esquecendo de fazer vídeo. E um tempo atrás eu postei um vídeo aí de... Um tempo atrás não. Um pouquinho atrás. Mas eu gravei o Lili agora, mas... E se o meu olho estiver vermelho, me desculpa, tá? E... Tá, né? E... Eu... Esse vídeo... Que... Meu aniversário tá chegando, né? É mais ou menos daqui... Mais ou menos... Ele é 28 de maio. Dá mais ou menos quase dois meses. Ou... Mais de dois meses. Ou dois meses certinho. Sei lá. Não sou inteligente. Então... É... Aí talvez eu vou ganhar uma Nerf. E aí galera, eu tô com o vídeo preparado. Pra postar no dia 28 de maio. Ou 27. Ou depois. Sei lá. Então... Porque se eu esquecer... Sorry! Mas galera... É... O... Por que de eu ter demorado pra fazer vídeo? Porque eu esquecia. Eu ficava a noite... A manhã inteira. E quando eu chegava na escola. Dei... Sentado ali. Sentado ali. Fazendo tarefa. Fazendo tarefa. Assistindo o vídeo ali. E... Galera. Eu tô... Eu vou falar agora. Mudando de assunto. Eu... Quero muito. Mas muito. Mas muito. Muito. Muito mesmo. Ganhar uma Nerf. Porque... Meu amigo... Eu tenho um amigo aqui no prédio. Que ele... Tinha uma Nerf igual a minha. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Ele tinha... A minha tá toda ferrada. Eu sei. Tipo... Tem um ano que eu tenho ela. Já caiu no chão um bilhão de vezes. Mas... Meu Deus. Mas... É... Galera. É... Ele tem... Ele tinha essa Nerf também. Mas tinha outro menino no prédio. Que morava ali do lado. Então... Mas por acaso... Depois da sala. Porque... Depois da parede aqui no meu quarto. É a minha sala. Mas... Depois... Ele morava aqui do lado. Ele era meu vizinho. Ele tinha um... Ele tinha... A casa dele era feita de Nerf. O quarto dele era feito de Nerf. O tanto de Nerf. Que ele tinha. Véi. Ele tinha muita Nerf. Muita Nerf! Então... Ele... O meu... Ele gostou da Nerf que um amigo tinha. Ela era mais nova. Ele ganhou por... Ele ganhou por... Um pouquinho... Um tempo depois... De eu ter ganho... De eu ter ganho... De eu... Depois que eu ganhei. Ele ganhou também. Porque eu ganhei de aniversário. Quando eu fiz... Hum... Pera aí. Hoje é 2017. Então... Ó... 2017. 2016. Ó... Pera. Eu tenho 9 anos aí. 2016. Tinha... 8. 2017. 2015. Quando eu fui fazer 7 anos. Aí eu ganhei uma Nerf. 7 não. 8 anos. Eu ganhei uma... É... 8 anos. 2 anos atrás. Eu ganhei a Nerf. Eu falei certo no vídeo. Eu nem sabia. Eu tinha chutado que eu tinha 2 anos. No vídeo anterior. Então... Eu tinha 2 anos com essa Nerf. Por isso que a minha Nerf tá desenhada assim. Toda ferrada. Então... Por isso que... Minha Nerf tava desse jeito. E ele não queria trocar a minha com uma arma. Tinha 2 meninos que moravam no mesmo andar do que eu. Que tinha Nerf. E... Um que é o que morava aqui do lado praticamente... Do lado mesmo. Literalmente. E... Ele morava aqui do lado. Então... Ele tinha muito Nerf. E também tinha outro menino que morava em frente a mim. Em frente na direita. E que... Ele também tinha Nerf. Aí... Um amigo, né? Valentão. Que amou de Nerf. Ele... Deu... Ele tinha... Ele primeiro comprou a Nerf do menino que... Morava em frente a minha casa. Por 50 reais. Todas. Era uma Nerf grandona. Se não me engano. E outra. Que era elétrica. Que era... Não sei se é elétrica que fala. Mas eu sei que tinha precisado de pilha ou bateria. Sei lá. Não sei de tudo não. Aí... Do nada. Ele... Ele tava lá. Com as Nerf. Se achando fodão. E eu tava lá. Com... Morrendo de investigar Nerf. Era gigante. Eu acho que a minha... Talvez eu ganhei o meu aniversário no maior. Mas... Aí... É... Como é que fala? Depois que ele comprou. Ele ficou se achando melhor lá. Que tinha mais Nerf. Mas não. O que morava ali do lado tinha mais Nerf ainda. Ele tinha uma pistolinha que ele tava querendo vender. Essa pistolinha é muito potente. Se ela bater na sua cabeça fica roxo. E aí... É... Ele deu essa arma aqui dele. Que ele tinha. Eu tô no meu... Na minha casa, tá? Porque a arma dela é igualzinha. Agora ele não tem mais ela. Aí... Ele trocou. Com... O menino que morava aqui do lado. E... Ele trocou por uma pistolinha menor. Mas só que muito mais potente do que essa aqui. Que essa aqui... É um bosta. Aí... E... Por isso que... Ele trocou. E... Ele... Até hoje... Eu não sei se está lá. Eu não sei. E aí... Até hoje ele tá com essas Nerfs. Então... É... Foi isso mesmo. Ficou lá se achando melhor. Então... Tchau, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Então... Deixe seu like aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou do vídeo, deixe seu like. De qualquer jeito. Então... Tchau, galera. Fui!